E aí galera aqui é o Bissinto, hoje eu venho trazer um plugin estilo RPG, que é o Heroes, ele adiciona novas classes ao seu jogo, isso aqui é bom para server que tem factions, adiciona novas magias, para não ficar batendo só de espada e arco. Primeiramente você vai vir aqui, baixar, aqui está 1.2.4, mas funciona no 1.2.5, você baixa isso daqui, vai vir essa pastinha aqui, Zip, vai abrir o seu server, plugins, vai pôr aqui esse Heroes, você vai ter que ligar o server para pôr as skills, deixa eu ligar o server aqui. Esperar carregar, esse plugin, aí carregou, aí você vai em plugins, vai ter a pastinha chamada Heroes aqui, abre essas skills, que não vai ter nenhuma aqui, você vai pegar todas essas aqui, arrastar e jogar aqui. Essas aqui são as magias, fecha isso daqui, tem que fechar o server, porque senão não vai atualizar. Primeiramente eu vou explicar as permissions, depois eu vou explicar com os comandos no jogo, que são essas aqui, deixa eu já abrir meu Group Manager, Group Manager, Global Groups, é aqui mesmo. Tá vendo, se você pegar essa aqui, todo, com essa permissão aqui, você vai estar permitindo os players usar todas as classes, essa daqui. Aí você iria pôr aqui, jogar aqui, pôr o tracinho e voltar. Ele pode usar todas. Se você usar essa daqui, você escolhe a classe que o player vai usar. Porque tem uma classe lá de ADMs, tipo aqui ó, tá vendo? Aí você vai na pasta do jogo, Heroes, Skills, Configurações, Damage, Classes, tá vendo? Tem todas essas classes aqui ó, Wario, Rogue, Mage, Clerics, Citizen e Admin. Tipo Wario, pega ele aqui, tira esse nome, taca aqui, aí salva, pronto. Aí você tem que fazer pra cada classe que você quer que ele use, entendeu? Tipo essas 5 aqui, você faz a mesma coisa, depois é só salvar e já era, entendeu? Como você já entra com uma ADM, não preciso disso daqui, fecha. Essas aqui são as permissas, o resto aqui é tudo ADM, ó. Resetar, se você quer que o player consiga resetar, Level, ADM, 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 Scrolls e Bind. Essa Bind também tem que tacar, que é pra pegar as Skills. Aqui ó, joga lá, deixa eu ver se eu tô com ele aberto aqui, já, não tô. Joga a Bind e já era, essas são as permissas, ó. Agora deixa eu ligar, o server vai mostrar como que funciona. Deixa eu já abrir o Minecraft, aqui ó, já carregou algumas, ó, tá vendo? Então, eu vou entrar aqui, eu tô aqui em cima, deixa eu dar um time d aqui, aí, eu vou pegar a classe de mago, hero, show, mage, olha lá, barra hero, confirma. Pronto, agora eu vou ver quais os Skills que eu tenho, que eu posso usar. Só que você tem que pegar a Level, Skills, olha lá, eu só tenho a Ace Ball e a Port. Vou pegar ela, barra, Bind, Bind, Ace Ball. Olha lá, peguei. Ah, se eu clicar com o direito, você solta a Magia já, tá vendo? Ele tem 2 ainda, tá vendo? Isso aqui mata, dá pra apoio PVP, matar monstro. Aí funciona os dois. Agora vamos ver, barra, mana. Dependendo do seu level, vai aumentando, o tal de mana não tá divido, tá vendo? 72%, você vai gastando no mana. Todas as Magia vai gastando, barra, HP. Olha lá, tem 21 de HP. Eu tô level 1, seu par vai aumentando. Agora tem esse daqui, que é muito legal pra atacar, que é o Part. Part, Invite e o nome. O nome do player. Você quer fazer Part, deve arrachar o XP com ele. Eu vou soltar um monstro aqui. E pra aceitar, depois que você mandou pro cara, Part, Accept e o nome dele. O cara que te mandou a parte. E pra sair, barra, Part, Live. E a mensagem é barra P, escreve a mensagem. Pra conversar entre as partes. Agora eu vou soltar um zumbi. Nossa, vai ser tenso matar desse jeito. Calma aí. Deixa eu pegar aqui um. Aqui. Pega fogo não, zumbi. Aí. Tá meio pegando fogo, mas faz parte. Barra GM. Tem que tirar meu GM, senão não adianta. Puta, eu vou... Eu vou assim que vai morrer. Tem um dia e morre. Então ele fica com meio slow ainda. Ela matei. Ahaha. Tá vendo aqui, ó. Mage ganhei 40 XP. Aldo, barra, level. Olha lá, tá vendo. 40 XP, level 1. Tô quase o P. É 41 XP pra mim upar. Aí cada classe você escolher tem uma coisa. Guerreiro, clérigo. Acho que ele aumenta a vida. Deixa eu ver aqui. Heroes. Olha lá. Aqui dá mages. Aqui é as da Mage dos Monstros do jogo. Se você quiser pode configurar também. Experiência. Experiência também, ó. A experiência você vai ganhar em cada monstro. Como eu joguei o zumbi, eu ganhei 40. Skills eu acho que não tem. Não, tem. É que ele carregou ali. Porque todas as magias. Aí pro cara ver a magia, barra, skill, ele vê as magias que ele tem, entendeu. Não tem muito, não é muito complicado não. Valeu galera, se gostou, favorita o vídeo. E se inscreva no canal. Falou.